Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Fleury referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses aqui, 9 meses 2023, janeiro e setembro contra o mesmo período 2022, alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta caiu 1 ponto percentual, a margem operacional caiu 2.4 pontos percentuais, a margem ebítida recuou 11 pontos percentuais e a margem líquida avançou 0.9 ponto percentual. A receita líquida passou de 1.146.000 para 1.870.000, um avanço de 63%. Excelente. Lucro bruto avançou 57%, lucro operacional avançou 42%, ebítida proforma avançou 16% e o lucro saiu de 96.000 para 174.000. Excelente. Um ganho de 81%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora. Margem bruta avançou 0.8 ponto percentual. Margem operacional avançou 5 pontos percentuais. Margem ebítida proforma avançou 3 pontos percentuais e a margem líquida avançou 4.8 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida cresceu 210.000 ou 12.7%, passando de 1.659.000 para 1.870.000. Lucro bruto cresceu 15.9%. Lucro operacional avançou 60%, 61% arredondando. Ebítida proforma cresceu 27% e o lucro líquido passou de 74.427 para 174.198, um ganho de 99.7% ou 134% a mais. Muito bom. Também resultados bem sólidos aqui. Ganho de receita excelente. Questões operacionais aqui. Ebítida, lucro operacional muito bons também. E o lucro aumentando. Excelente. Isso aí já vem se refletindo no aumento das ações, do valor das ações este ano aqui. O mercado parece que gostou dos resultados e a ação aí tem acumulado alta este ano. Muito bom. Vamos continuar aqui agora. Vamos ver os 9 meses. Aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Deixa o like se é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que buscam mais conhecimento e sucesso. Obrigado. Vamos continuar. A margem bruta caiu 0.58 ponto percentual. Margem operacional caiu 3.39 pontos percentuais. A margem ebítida proforma recuou 10.3 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 1 ponto percentual. Como estivemos aqui, receita líquida passou de 3.348.000 para 4.766.000. Um ganho de 42%. Excelente ganho de receita. O lucro bruto passou de 960.000 para 1.339.000. Um ganho de 39.5%. Lucro operacional cresceu 16.5%. Ebítida proforma avançou 4.7%. E o lucro passou de 276.900 para 342.000. Um ganho de 23.7%. Excelente também. Muito bons resultados aqui nos nove meses. Apesar aqui das quedas nas margens. Porém, os números estão bons. Receita aqui. Excelente ganho de receita. Sempre importante ganho de receita. E obviamente aí, lucro também. Então, ok. Vamos ver agora então alguns outros números indicadores para ver se a ação está com preço bom ou não. Vamos lá. Receita líquida 12 meses. 5.881.000. Lucro últimos 12 meses. Lucro líquido. 373.400.000. Com uma margem aqui de 6.3%. Lucro por ação 3.23. 32 centavos. Nove meses 2.023. 63 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação 68 centavos. Um lucro baixo eu considero, ok. Abaixo de R$1,00 aí eu acho um lucro por ação baixo. Mas vamos ver aqui outros números então. Valor da ação 17,40 reais. PL 25.5. Eu acho um PL elevado, ok. Um PL elevado aí. Eu acho que um PL acima de 20 é um PL elevado. E um PL alto limita aí o crescimento do valor das ações. Ainda mais tem um lucro por ação aqui baixo, ok. Mas os números estão bons. Porém, o PL alto aí é um PL abaixo de 10. Eu acho que é um PL mais interessante para os padrões atuais da economia. Então, para o PL baixar aqui, o lucro precisa aumentar, ok. Ou a ação cair. Eu espero que a ação não caia. Eu espero que o lucro aumente, ok. Aí o lucro vai aumentando em uma proporção bem maior do que o quanto a ação vai crescendo. O valor da ação vai crescendo. E aí isso vai reduzindo o PL, ok. Então isso pode fazer a ação crescer mais lentamente aí para evitar a formação de bolhas, né. PVP 1.84. VPA, valor patrimonial por ação, R$9,46. Ou seja, estamos pagando 1.84 vezes mais aqui no valor da ação. R$17,40 por algo que vale R$9,46 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 1.84 vezes mais ou 84% a mais. Capital social realizar aqui teve uma leve mudança. 2T23 para o 3T23. Número de ações também teve uma leve variação aqui. Valor de mercado R$9,521.000. Dividendo nos últimos 12 meses 2,1%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$103.000 arredondando. Lucro acumulado R$250.000 também arredondando. A alavancagem está boa, 1.2. Acima de 2 é uma alavancagem alta. Entre 1 e 2 é uma alavancagem média. Abaixo de 1 é uma alavancagem boa. Então aqui está ok. Divida líquida aqui R$1.987.000. Com EBITDA aqui para o forma últimos 12 meses R$1.709.000. Ok? Vamos ver os custos aqui brevemente. Então a receita avançou 42% aqui de janeiro a setembro de 2022 contra janeiro a setembro de 2023. Ok? Um ganho de 42% ou 1.418.000 a mais. Os custos também aumentaram 43%. Porém aí em termos de valor menores aqui. Então tivemos aqui 1.000.000 de aumento nos custos. E 1.000.000 de 418.000 aqui no aumento da receita. Com isso ganhamos 379.000 aqui no lucro bruto ou 39.5% a mais. Adicionando aqui as despesas receitas operacionais que cresceram aqui. Quase que dobraram. Cresceram 82.4%. Nós fechamos aqui com a equivalência patrimonial com uma leve. Que era também pequena aqui em comparação com as outras variações. Então temos um lucro operacional que cresceu 16.5%. Então aqui o aumento das despesas realmente aí consumiu bastante. Então foi um grande aumento aí de despesas. Quase que dobrou. Então fechamos aqui com lucro operacional menor. Em relação aqui a receita líquida que cresceu 42%. O lucro operacional cresceu apenas 16%. Ou seja, passou de 626.000.6 para 730.000.2. Um ganho de 103.000.6. Adicionando aqui resultado financeiro líquido. Teve uma variação aqui negativa também. 40.000 a menos aí para a empresa. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem. Então nós temos o lucro aqui antes dos impostos. Que avançou 16.8%. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui o lucro consolidado. 9 meses 22, 278.000. Contra 339.000.6. Nos 9 meses 23. Ou 22% a mais. 61.247.000. Atribuido aqui aos sócios da empresa. 277.000 arredondando para 342.000. Um ganho de 65.023.7% a mais. Muito bom. Vamos brevemente aqui ver a evolução das ações este ano. Começaram o ano valendo R$14,39. Com base na última cotação aqui R$17,32. Um ganho de R$2,93 por ação. Ou 20.4%. Um ano atrás ela estava sendo cotada a R$15,19. Com base na cotação atual R$17,32. Um ganho de R$2,13 por ação. Ou 14% a mais. Observando aqui pelo gráfico também. Lá no comecinho do ano aqui. R$14,39. Caiu aqui. Ficou meio lateral. Até o mês 4 aqui. Começou a subir aqui. A partir do mês 5. Na expectativa da queda da Selic. Que realmente aconteceu. Aqui no mês 6. A Selic em R$13,75. E aqui no mês 8. A Selic em R$13,5. E aí caiu mais um pouquinho aqui. Atualmente está aqui no 12,25%. Então o mercado já foi se antecipando ali. A queda das ações subiram. E com base nos bons resultados. As ações continuam subindo aqui. Aqui no mês 8. Elas corrigiram. Preocupações na economia global. Taxa de juros americana. Estados Unidos. Europa também. Porém passou a subir aqui de novo em novembro. Já esperando aí um possível corte de juros na economia americana. Para o próximo ano. Ou mesmo a estabilização este ano. E agora está aqui em correção. É importante observar tudo isso. Já que nós estamos ali vendo que o PL pode estar um pouco elevado. É importante sempre saber determinar o valor de uma ação. Não somente o preço que a gente está pagando. Mas o valor dela. Saber se está cara ou barata. Eu costumo dizer que às vezes R$1 está caro demais. E às vezes R$100 está barato. Então é importante saber determinar o preço de uma ação. Os números estão bons. Estão evoluindo. Porém precisamos saber estimar o valor. Não somente olhar o preço. Observando aqui antes. Vamos ver aqui. Antes da pandemia aqui. Valendo R$31, R$32. E vem buscando a recuperação. Em 2021. Quando as taxas de juros começaram a aumentar. Aqui no meio do ano. Foi bem desastroso. Porque a partir aqui do meio do ano 2021. Muitas ações passaram a desbarrancar. Cair com os juros aumentando. No começo de 2021. Juros aumentando. Ainda atingiu aqui em 2022. As máximas. E as ações foram só caindo. Não somente a Fleury. Muitas ações tiveram. Foi um desastre na verdade. A partir do meio do ano 2021. E começou a se recuperar em 2022. E em 2023 está tendo uma performance. Não somente a Fleury aqui. Mas muitas ações aí. Tiveram em 2022 ali. Bem lateral. Até caindo mais. Mas perderam muito valor. A partir do meio do ano 2021. E agora parece que está havendo uma recuperação aqui. Em 2023. Excelente. Bom. É isso que eu tenho para falar em relação a Fleury. Se você gostar. Por favor. Curta o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso. E até a próxima.